O plantio de hortaliças movimenta a agricultura de Itatiaio Sul. Nesta propriedade, na comunidade de Samambaia, na zona rural da cidade, o seu Ronaldo trabalha há 35 anos com várias culturas. E há algum tempo, o produtor começou a fazer testes com sementes e mudas de couve-flor. Sou muito curioso, né? Então, tem essa exposição, tem Olambra, tem Ribeirão Preto, eu gosto muito de participar, né? Tem a Espor Café no sul de Minas, então, eu fui em Olambra, eu vi e trouxe, né? Aí trouxe um pacotinho, só vou experimentar para ver. E deu certo e hoje lá vai. Cada ano que passa, a gente lá vai só aumentando, né? As primeiras sementes foram trazidas pela família do agricultor há quase 10 anos. Aos poucos, o trabalho na estufa foi aumentando e o seu Ronaldo ficou entusiasmado com a novidade. Você vai trabalhando e vendo lucro, né? Então, você vai se empolgando, né? E a procura vai tendo demanda, quanto mais você produz, mais você está vendendo. O pessoal vai vendo que é bonito, é curioso, compra para ver. Então, hoje, a gente não dá conta de plantar a demanda que tem hoje. Depois do plantio das sementes, são pelo menos 30 dias na estufa até o crescimento das mudas. E aí são mais três meses de trabalho até a planta se desenvolver. A colheita acontece principalmente durante o inverno, em época de pouca chuva. É quando a gente percebe o que esta lavoura tem de tão diferente. Olha só a beleza desta couve-flor. Roxa, bem diferente das convencionais. Tem também a amarela. As cores fortes deixam a couve-flor ainda mais bonita. E encantam os consumidores. Só fica, acho estranho, né? Interessante, né? Aí eu pego e falo, não, elas são delas próprias mesmo. Não fiz nada. É a genética delas que são amarela, é a roxa, né? A família toda do seu Ronaldo se envolve no trabalho na lavoura. Durante o inverno, são colhidas por mês 600 dúzias de couve-flor colorida. Toda a produção é levada para a Seasa, em Belo Horizonte. O preço é um pouco mais caro, porque a semente também já vem importada, é mais caro, né? Mas quanto assim, ninguém me reclama quanto preço, não. Porque é diferenciado, ninguém tem, né? Praticamente ninguém tem. Eu tento manter o pessoal, mas infelizmente eu não dou conta de manter a demanda que tem hoje. Seu Ronaldo diz que a procura por esse tipo de couve-flor é bem maior do que ele consegue produzir. Mas a dificuldade em contratar mão de obra para lavoura dificulta o aumento da plantação. A geração vem de pai para filho, eu para o meu filho, meu filho para o meu neto. Então a esperança é crescer, que eles trabalham e vivem na lavoura de brócolis e couve-flor, igual eu tenho mantido aí, né? Então a esperança é crescer, que eles trabalham e vivem na lavoura de brócolis e couve-flor.